E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui de volta com o melhor jogo de luta Stickman que você já viu Esse aqui é Sick to the Stickman, um jogo onde nós somos um trabalhador de escritório E de repente a gente percebe que não vale a pena trabalhar e que vale a pena é a gente botar porrada em todo mundo Então sai daqui, sai de cima de mim, deixa eu acabar com você, sai daqui estagiário Beleza, vou acabar com todo mundo e eu vou matar o meu chefe, vambora, vocês sai daqui, sai daqui ninguém vai me demitir do meu trabalho Eu acabei de chegar nesse trabalho e eu vou matar todo mundo galera, eu vou acabar com toda essa corporação E ninguém vai ter que trabalhar nunca mais na vida, mas isso começa com o Stickman azul Eu como Stickman azul eu preciso matar todos os Stickmans vermelhos E beleza, aqui a gente acaba de liberar uma promoção, a gente foi promovido e com isso a gente libera um novo especial Que tal galera, a gente poder arremessar uma faca no meio do trabalho? Perfeito minha gente, então a gente sobe, beleza, toma, toma, arremessa a faca Olha só a faca lá na parede galera, faca na cara e toma Boa, ok, acabamos com esses caras, vamos subir pro próximo andar Perfeito, vocês, vem pra cá, toma, faca na cara Vocês, vem pra cá, toma, e faca também Beleza, mais alguém? Você aí do fundo, vem cá amigão, toma a faca A faca foi no monitor, vem cá filho, vem cá, chutou na cara Beleza, acabamos com esse andar Vamos pegar mais uma promoção Que tal, é, soco dos dois lados Perfeito, vamos subir mais um andar Agora a gente tá no andar da segurança Ah não, segurança é no próximo Sara aqui, eu vou acabar com você amigão Vai embora, beleza, segurança Agora, está na hora de eu acabar com você Você que é um mini chefão, meu Deus, ele é poderoso, ele é poderoso Desvia, ai, beleza, calma, 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 escala aqui Beleza, vem cá, vem cá, vem cá amigão Vem cá, e toma, beleza, é agora Ai, ele me deu um socão, não, ele tá atirando em mim galera Desce, beleza, vem cá bicho Vem cá chefe, vem cá, vem cá, vem cá Toma, 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 beleza Eu vou atrás dele, eu vou atrás dele Toma, 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 toma Ai meu Deus, ele também é poderoso Ai, desvia, não, 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 não Vem, 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 vem Ok, ativa a câmera lenta, toma Socão, toma essa xícara de café E toma, a gente acabou com ele Perfeito, tudo bem que a gente tomou um bom dano galera Mas é aquele negócio A gente também libera um novo upgrade Que tal, ao invés da gente arremessar faquinhas A gente arremessar shuriken galera Com certeza vai dar mais dano E a gente também pega isso daqui Que é um pouquinho de vida Vambora galera, sobe pro próximo andar E agora acaba com esses caras Acaba com eles Toma, shuriken E toma, toma Socão, toma, toma, toma Shuriken E toma Beleza, acabamos com eles Vamos pro próximo andar galera Você, xícara de café Toma, toma, toma Beleza, acaba com esse cara aqui atrás Toma, beleza Agora Quem mais vai vir minha gente? Quem mais? Pega mais shuriken Sobe pra cá Toma Ninguém, ninguém me solta Sai daqui Acabamos com ele Vamos pegar mais uma promoção Que tal galera? Vambora A gente tem Aumentar o dano de chute A gente sente dor por mais dois segundos Ou a gente pode errar um soco por andar sem perder o combo Não, vamos então aumentar o dano de chute galera Todo chute que a gente der vai dar um dano poderoso Toma, toma, toma Ok, acaba com eles Boa Foi a shuriken que acabou Vamos pro próximo Beleza, agora você Toma, toma Beleza, shuriken nele Ok, pega mais uma promoção Beleza A gente pode aumentar Oh, que tal galera? Ao invés de shuriken A gente dá um hadouken Vamos nele Que eu quero muito ver como que é um hadouken Vamos pegar aqui também mais munição Boa Sobe pro próximo andar E vamos meter porrada Porrada, porrada, porrada Beleza, acaba Acaba com ele O hadouken é poderoso galera Meu Deus Hadouken é poderoso E agora Vamos batalhar o primeiro chefão Vem cá chefinho Vem cá Toma, 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 toma Toma, toma Acaba com ele Acaba com ele Ok, toma, toma Shícara Beleza, hadouken E toma Toma, toma, toma Beleza Shícara, hadouken Acabamos Esse chefe foi fácil Viu galera Sobe pro próximo andar Vambora Agora você Sai daqui Eu vou te arremessar pra fora Boa Eu acabei com vocês no primeiro vídeo E agora vou acabar com tudo galera No primeiro vídeo A gente não conseguiu derrotar O primeiro chefão Minha gente Vamos ver se dessa vez aqui A gente consegue Porque agora eu tô um pouquinho mais poderoso Tô um pouquinho mais forte Eu tô um pouquinho mais estudado também A gente tá acabando com a raça de todo mundo aqui Boa Vamos pro próximo andar Vem cá amigões Acaba com esses dois aqui Boa, boa, boa Toma, socão Vai Boa, chutão Boa Ok Vamos pegar mais uma promoção A gente pode aumentar XP A gente pode ganhar mais um ataque de entregar A gente pode dar um chute Chute de bicicleta Vambora Nosso chute dá mais dano Vai ser perfeito Vem pra cá Próximo andar Acaba com esses dois Beleza Agora Chutão Eu arremessi ele pra fora Ai meu Deus Ai, ai Quase que ele me arremessa pra fora também E toma Meu Deus Eu joguei os dois pra fora do prédio Mas é agora Minha gente Vamos respirar Peguem suas forças Porque está na hora Da gente derrotar O primeiro chefão Do Stickman, galera Esse mega gigante Toma, toma E vai, vai, bora, vai, bora Ai meu Deus Ele é poderoso Ele é poderoso E toma, toma Beleza Toma, toma, toma Ai meu Deus Desvia Perfeito Vem cá Cai em cima dele Ai meu Deus Desvia Opa, opa, opa Ai, ai, ai Beleza Toma, toma Ai A gente foi arremessar pra fora Voltei, voltei, chefinho Voltei, voltei, voltei E eu vou acabar Não A gente morreu Não Vamos de novo, galera Eu vou acabar com ele Mas, beleza, galera Estamos aqui Prestes a batalhar Com o nosso chefão Eu também peguei aqui Mais alguns upgrades, galera A gente tem uma arma de taser A gente tem caneca A gente tem faca A gente tem muita arma Pra usar contra o chefão, galera Tem que só esperar esse carinha morrer Beleza Agora Está na hora, minha gente Chefão Eu voltei, chefão E eu vim aqui pra ter a minha vingança Ai, meu Deus Tá Arremessa a xícara Dá um taser nele Dá uma facada nele Beleza Pula pra cá Aqui A gente tem um pouquinho de munição lá embaixo Que dá pra gente Ai Calma, 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 calma Chutão Beleza Taser nele Aqui, facada Aqui, boa, boa, boa Mais um taser Beleza Hora de dar o chutão Beleza Calma Xícara de café Taser Beleza, beleza, beleza Ele está parado Ai, meu Deus Eu tomei um socão Calma, calma, calma Sobe aqui Beleza Espera Espera Calma Usa o taser Boa, 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 boa É hora do chutão Ai, meu Deus Calma, calma, calma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Derrotamos o chefão Pela primeira vez, galera Muito bem Sobe aqui Vamos pegar uma nova promoção Agora a gente pode Ou aumentar um dos nossos poderes Ou que tal a gente Eu vou pegar aqui, ó Um pouquinho de shuriken E agora vamos pro próximo andar, galera Isso aqui a gente não chegou É agora Pode vir Eu vou acabar com todos vocês Toma Boa Arremessei todo mundo pra fora Pera, o que tem esses stick Me ali curtindo uma musicona, galera Eu tô pronto pra acabar com a festa deles Vem cá Acabo com esse daqui Boa shuriken neles É agora, minha gente Tá na hora de acabar com a festa Em slow motion E vai Toma E socão E shuriken E toma Karatê Boa Chutão E toma Vou arremessar todo mundo pra fora Boa Ok Esse último cara aqui, ó Tá só curtindo a festa Nossa Arremessei ele pra fora do mapa, galera E toma esse daqui também Beleza Vambora Vambora Tá na hora de passar fazendo a limpa aqui, galera Eu vou fazer a limpa Ai meu Deus Tem alguém com a arma Tem alguém com a arma Toma Ok Deixa eu só pegar esse presente aqui em cima Beleza Era vida Ok Toma, toma, toma Acabei com o cara com a arma Beleza Agora que tal Eu tô cercado Eu tô cercado Ok Acaba com todos Acaba com todos Beleza Me solta Me solta Ai Eu fui arremessado pra fora Voltei galerinha Tô de volta Tô de volta Ok Vamos fazer aqui um upgrade Que tal a gente pegar Vem cá Ai meu Deus Ele tinha uma arma Ai Ai Não atira em mim Não atira em mim Toma Beleza Eles nem conseguiram atirar É outro chefão Ai meu Deus Vem cá Toma Xícara na sua cara Beleza Xuriquim Toma Ai meu Deus Toma, toma, toma Ai meu Deus Não tô conseguindo Beleza Boa, 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 boa Tô arremessando eles pra fora Toma, 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 toma Beleza Tô arremessando Tô matando todos eles Beleza, beleza, beleza Toma Xícara Xuriquim Beleza, beleza Vai, acaba com ele galera Acaba com ele Xícara Toma Beleza Só vai usando Só vai usando tudo galera Arremessi ele pra fora Matamos Muito bem Pega isso daqui Ótimo Mais um upgrade Ah O levitar objetos Vamos nesse galera Ok Só falta esse último cara galera Falta só esse cara Vai Morre meu filho Morre meu filho Aí Xuriquim nele Beleza Liberamos o elevador Bora subir galera Essa galera tá poderosa Eita Esse foi o meu poder de levitar objetos Cês viram o que aconteceu galera Todo o escritório moveu Vambora 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 Vai levite objetos Rapaz Olha aí meu povo A gente é poderoso Beleza Levita todo mundo Vai embora meu filho Vamos pro próximo andar Sobe Vai Slow motion Toma Eita Toma Toma Eita ele vai cair galera Ele vai cair do prédio Vai embora meu filho Vai embora E ele vai Não ele não saiu Calma E toma Levita Beleza Vai 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 Acaba com esse cara Boa Vamos pro próximo andar Aqui ninguém me para galera Meu Deus Tem um chefão lá em cima eu acho Eu acho que aquilo ali em cima É um chefão galera Mas beleza Vamos acabar primeiro com esses caras Depois a gente cuida do chefão galera Ai não cai Beleza Calma 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 A gente acabou com o primeiro Vai Falta mais um Pega um upgrade aqui Que tal Soco dos dois lados É esse Ok Pega mais um upgrade Vamos aumentar Vamos botar um hadouken Ok Arremessa esse cara pra fora Próximo andar Mais um chefão galera Tá na hora minha gente É agora Vem cá Vem cá Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você chefão Eu vou acabar Ai meu Deus Ele tá me segurando Ele tá me segurando Ele tá me segurando Me solta Me solta Me solta Toma 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 Ai meu Deus Muita gente entrou aqui Muita gente entrou aqui Estão me segurando galera Estão me segurando Ok Levita essa galera Beleza 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 Ai meu Deus Tá difícil Tá difícil sobreviver Levita esse povo Boa 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 Ok Ativa aqui o modo câmera lenta Não Ele vai me jogar Beleza Beleza Raduquei nele Toma Ai 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 Me solta Me solta Eu tô quase matando Eu tô quase matando E eu também tô quase morrendo galera Me solta Me solta Me tira Sai daqui Sai daqui Sai daqui Eu vou te matar Eu vou te matar Ai 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 Falta pouco galera Falta pouco Não A gente morreu Faltando tipo Um de vida galera Olha a barrinha aqui em cima Foi por muito pouco minha gente Mas a gente liberou novos personagens Novas habilidades rapaz A gente liberou dois personagens novos Rapaz Olha aí A gente tem o cara que não cala a boca Eu mesmo E também liberamos o cara que toma muito café Eu mesmo também galera Mas minha gente Eu vou ensinando esse vídeo por aqui Eu espero que você tenha curtido a nossa luta Stickman Se você quiser ver mais vídeos como esse Deixa o seu like aí embaixo E a gente se vê no próximo vídeo Galera Bate aqui Falou Tchau E fui